Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. De Brasília, o nosso comentarista de política e economia fala hoje sobre a nomeação por parte do presidente Lula do novo presidente do Banco Central. Olá amigos, até que enfim o ministro Haddad anunciou a escolha do presidente Lula para o novo presidente do Banco Central. Entre dez analistas acreditavam que seria o atual diretor de política monetária Gabriel Galípolo. Foi ele mesmo. Aliás, como dizem, onde é para não ter surpresa é que não teve mesmo. Galípolo é um jovem, trabalhava no mercado financeiro, 42 anos, é um economista importante, macroeconomista. Foi secretário executivo do Ministério da Fazenda, já no início do governo do presidente Lula, quando o ministro Fernando Haddad ocupou o cargo e de lá saiu para a diretoria do Banco Central. Eu tive a oportunidade de estar presente no Senado Federal quando da sabatina dele e do Ailton, que é o atual diretor de fiscalização, eu estive lá naquela oportunidade. Me pareceu uma pessoa centrada, uma pessoa consciente dos problemas brasileiros, enfim, um economista que eu entendi que seria bom para o Banco Central. A atuação dele no Banco Central sempre foi pautada no sentido do combate à inflação, como ele tem dito aí nos últimos dias. Ficou um pouco abalado naquele 5 a 4 que aconteceu na reunião de maio, mas logo depois foi superado nas duas reuniões seguintes, quando a manutenção da taxa básica de juros foi constante e por unanimidade de todos os diretores. Acho importante o anúncio da substituição do presidente do Banco Central. Primeiro que todo mundo já sabia que o mandato do presidente Roberto Campos Neto termina em 31 de dezembro. E eu creio que o anúncio do nome do Galípulo para sucedê-lo, feito 3, 4 meses antes, é extremamente importante. Daqui para frente vai ter a sabateira do Senado, vai ter o exame pelo plenário do Senado do nome dele. E tendo em vista as eleições municipais que se aproximam, pode ser que isso atrase, não é, vamos dizer, aconselhável, que o ano comece com o presidente do Banco Central antigo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque junto com a saída do Roberto Campos, sai mais dois diretores, a Carolina e o Otávio. E aí vamos ver quem que o governo vai indicar para substituir esses dois diretores. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima.